Porto Negócios, apoio, BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar, Eldorado Brasil, Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo, modal GR, tecnologia, inovação e resultados, praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. O Porto Negócios de hoje é especial. A gente vai repercutir um pouco do que foi discutido no primeiro Seminário Brasil-França, que focou no transporte de cargas e na descarbonização de veículos, entre outros assuntos. Está aqui comigo e participa desse programa especial a Frânio Lamy Espolador Júnior, diretor de tecnologia corporativa da Eco Rodovias. A Frânio, muito boa noite, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse programa especial. Boa noite, sou eu que agradeço a oportunidade. A Frânio, a primeira pergunta, você fez uma belíssima explanação a respeito de como a tecnologia do sistema Eco Rodovia tem atuado do ponto de vista e com foco na sustentabilidade. Como é que você viu esse momento? Qual é a importância, na sua opinião, da gente discutir temas que vão trazer reflexo, já trazem reflexo, mas, se não pensados, trarão ainda mais reflexos do ponto de vista do prazo que a gente estava falando dentro do seminário, que é o ano de 2050? Adaptabilidade é algo importante, eu acho que para todas as empresas hoje, a Eco Rodovias se entende muito bem nesse contexto. Então, hoje a gente olha muito para o futuro e começa a trabalhar desde já para tentar antecipar algumas tecnologias que serão utilizadas. Como que nós vimos no seminário, algumas já estão em testes práticos e daqui a pouco estarão disponíveis para os nossos usuários. Uma dessas tecnologias, que também já está em teste por parte da Eco Rodovias, é o chamado free flow. A gente está buscando hoje uma equidade de tarifas, muito se fala, isso é um questionamento que vira e mexe, faz parte das discussões. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador como funciona o modelo free flow, aonde dentro da praça administrada pela Eco Rodovias isso já está em teste e o que falta efetivamente para que isso se torne uma realidade no país como um todo. Perfeito. Primeiro, eu acho que explicar um pouquinho o que é o multilene free flow. O multilene free flow é o sistema de cobrança do pedágio em fluxo livre. Então você não vai ver cancelas, não vai ver pistas, não vai ver aquela estrutura que geralmente a gente tem dentro de uma praça de pedágio. Isso por si só simplifica toda a estrutura e permite com que você tenha mais pórticos ao longo da via. Tendo mais pórticos, você consegue controlar entradas, controlar saídas e ter uma tarifa também mais baixa, à medida que as pessoas que passam só no segmento vão pagar somente por aquele segmento. Por trecho, é uma cobrança por trecho. Permite a cobrança por trecho percorrido. Então essa é uma das grandes possibilidades e algo que, sem dúvida, dentro do Brasil é uma tecnologia que vai ajudar muito no nosso futuro a trazer tarifas com maior equidade. Então esse é o primeiro ponto. Hoje nós temos a tecnologia sendo feita um teste piloto, sem cobrança para o usuário nesse momento, na Ecopistas, no quilômetro 32 da Ayrton Senna, um pouquinho antes da praça de pedágio. É uma tecnologia de ponta que a gente utiliza ali e o objetivo da tecnologia nesse momento é conseguir fazer a identificação correta e a classificação dos veículos que por ali passam, para que lá na frente a gente tenha certeza do ponto de vista tecnológico para possibilitar a implantação dele no Brasil. E por último, o que falta efetivamente para a gente colocar isso no Brasil, tem um processo regulatório e como que você garante que os veículos que estão passando por ali sejam identificados e efetivamente cobrados. Porque a gente sabe que toda vez que alguém não é cobrado, essa conta acaba sendo distribuída dentro do sistema e isso não é justo. Então achar meios e mecanismos para a gente conseguir garantir a cobrança do usuário é fundamental. Até porque nós somos um país de dimensões continentais. O que a gente tem de realidade, por exemplo, no sudeste do Brasil é muito diferente do que a gente tem de realidade em outras regiões brasileiras. Sem dúvida. Até a própria aplicação do Multilane Free Flow vai depender muito de cada situação, de cada rodovia. Em algumas rodovias você precisa, por exemplo, controlar capacidade. É o exemplo até que o governo federal lançou agora na Dutra, onde você tem as vias expressas ali com o Multilane Free Flow e tarifa dinâmica. Então a tarifa aumenta à medida que o tráfego cresce e você regula a capacidade daquela via. Essa é uma outra aplicabilidade possível para o Multilane Free Flow. Então cada caso é um caso. Sempre quando a gente fala da implantação da tecnologia em um determinado segmento surge o questionamento. Como fica a questão da mão de obra? Ela vai acabar quando a gente pensa, por exemplo, em praças pedagiadas, cabines de pedágio. A gente pode dizer que não é acabar, mas melhorar a qualidade desta mão de obra, qualificando ainda mais esse profissional que passa a estar num outro ponto dentro do sistema. Não é mesmo? Esse é um bom ponto e é importante a gente esclarecer. À medida que você vai implantando o Multilane Free Flow, no primeiro momento você também não termina e não acaba com as praças tradicionais. Mas em algum momento a tendência é que exista uma migração para um sistema que seja mais automático. O trabalho tende a migrar. Migrar para a manutenção dos pórticos. Então eu tenho pórticos a serem mantidos. Depois eu tenho todo um trabalho de back office, que são as pessoas que validam esses trânsitos e trabalham em escritório. Que não são vistos nas praças, mas que passam a ter uma carga de trabalho maior do que o que a gente tem hoje. E toda uma indústria que vem atrás para fornecer tecnologia, para fornecer sistemas que acabam alimentando uma cadeia que hoje também não existe. Então na prática o emprego muda. O emprego muda. É o que a gente sempre fala aqui no Porto Negócio sobre a importância da qualificação da mão de obra, seguindo as tendências que hoje fazem mais sentido no mercado de trabalho. Afrani, quando a gente imaginar que a gente passou a questão do marco regulatório, imaginando o cenário de que já temos o marco regulatório, já temos as definições, vamos começar a pensar nas implantações ao longo das rodovias. A Eco Rodovias é a concessionária que administra o sistema Anchete Migrantes. É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão. Aqui existe o pedágio mais caro do Brasil, mas essa é uma avaliação muito micro, quando a gente para para pensar em outras praças pedagiadas que cobram ida e volta e que tem mais praças de pedágio. Estou correta? Está correta. Então acho que esse primeiro ponto é o mito de que é o pedágio mais caro. Quando você traz por quilômetro, ele já passa a ser a mesma tarifa que nós temos nas concessões que nasceram na mesma época. Então acho que esse é um ponto importante a esclarecer. As pessoas que descem, quando sobem, acabam não pagando pela própria tarifa do pedágio e utilizam todo o sistema. Quando a gente fala de tecnologia e sustentabilidade, muita gente para e pensa assim, Bom, a gente está falando do sistema Anchete Migrantes, a gente está falando das rodovias que ligam ao maior porto do hemisfério sul. E é muito comum a avaliação ser, a gente só fala de sustentabilidade quando a gente tira o caminhão da rodovia. E não é isso. A gente fala de sustentabilidade quando a gente aplica a tecnologia propriamente dita, não é mesmo? Exato. Se a gente para para pensar, nós falamos da pesagem em movimento. Ao trazer pesagem em movimento para as nossas rodovias, o caminhão deixa de parar para entrar numa balança de pedágio ou enfrentar aquela fila. Ao fazer isso, ele está diminuindo a emissão de carbono. Ao trazer o próprio Multilene Free Flow, não precisa reduzir a velocidade para passar numa praça de pedágio, mesmo que seja numa pista automática. Então, isso por si só também reduz emissões. Quando nós falamos em veículos elétricos, a gente também fala em redução de emissões. Então, tem uma série de iniciativas hoje, em que a gente está estudando e algumas já colocadas em prática, que vão viabilizar, sem dúvida, uma redução de emissão no curto, médio e longo prazo. A gente está chegando no finalzinho da sua participação, Afrânia, mas eu não poderia deixar de perguntar a respeito justamente dos veículos elétricos. Ainda não é uma realidade de massa no nosso país, mas é uma crescente. Como a Eco Rodovias está se preparando para esse presente, eu nem vou dizer futuro, para esse presente que hoje já faz parte do fluxo de rodovias no nosso país? A Eco Rodovias hoje está se preparando para isso e colocou postos de abastecimento elétrico ao longo de suas bases. Então, um veículo hoje elétrico pode passar pelo sistema enchente de imigrantes, por exemplo, e abastecer em uma carga rápida de 15 minutos, meia hora e ter 80% da sua bateria carregada, por exemplo. Então, acho que essa é uma das iniciativas que a gente tem. E, ao fazer isso, possibilita com que mais pessoas passem a ter veículos elétricos. Mais pessoas tendo veículos elétricos, a tendência também é que os preços caiam e reduzam. Então, acho que é uma cadeia, um círculo virtuoso. A Eco Rodovias também está atenta à questão dos veículos de carga. A gente sabe ainda que a indústria tende a evoluir nesse sentido. Nós não temos ainda esta realidade de maneira tão prática. Mas está atenta a esses movimentos? Estamos atentos, sim. Agora, para trazer qualquer projeto concreto, é preciso esperar um pouco para verificar como que esses veículos de carga nascerão elétricos no Brasil. Existem vários formatos de carga. Então, precisamos saber como vem essa indústria primeiro, para depois a gente conseguir se adaptar. Hoje, nós até temos os trollebos, que são os ônibus elétricos, que já são uma realidade. Será que os caminhões virão com a mesma tecnologia? Ou, de repente, virão com uma tecnologia similar à dos carros? Ou até com carga por indução? Algo que a gente ainda não tem concreto para poder materializar em termos de projeto na Eco Rodovias. Afrani, muitíssimo obrigado pela tua participação. Parabéns pela tua exposição no primeiro Seminário Brasil-França. É extremamente importante, como eu disse na abertura, tive o prazer de ser a mediadora do teu painel. A gente, embora a Eco Rodovias trabalhe nacionalmente, a gente traz aqui para a nossa região. Estamos dentro do sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso ao maior porto do Hemisfério Sul. Então, é extremamente positivo e importante a gente conhecer as ações da concessionária. Porque, como você bem disse, essa questão é uma questão que tem que ter todos os atores sentados à mesa. Poder público e iniciativa privada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. E a gente encerra esse bloco com o quadro Direito Portuário, com o Marcelo Samarco. Direito Portuário, com o Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Boa noite. Hoje falaremos sobre a PEC 1 de 2021, apresentada pelo senador Wellington Fagundes, fruto de um trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso, a Fremlog. O objetivo da proposta é inserir o artigo 175-A na Constituição Federal para estabelecer que ao menos 70% dos recursos provenientes de outorgas de leilões no segmento de infraestrutura sejam reinvestidos no próprio setor. Como se sabe, o orçamento da União é, em grande parte, comprometido com gastos públicos obrigatórios, por determinação constitucional, e acaba sobrando muito pouco para investimento na infraestrutura brasileira. Mesmo com o programa de privatizações e o expressivo número de concessões de áreas portuárias, rodovias, portos e aeroportos atraindo capital privado, há ainda a necessidade de investimentos públicos na infraestrutura, sobretudo em setores para os quais não há grande interesse privado. Nesse aspecto, o objetivo do projeto é justamente criar uma receita pública mínima para destravar esses investimentos por parte da União, somando-se aos investimentos privados realizados nos ativos mais valorizados. Esse importante projeto já passou pelo crivo do Senado Federal, tendo sido aprovado em fevereiro deste ano, recebendo 60 votos a favor e apenas 4 contrários em votação em segundo turno. Atualmente, a PEC 1 de 2021 encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar o desenvolvimento desse assunto no Congresso e certamente trairemos esse tema novamente para discutir aqui. Fico por aqui. Até a próxima semana. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Estamos de volta com o Porto Negócios especial repercutindo temas que foram tratados no primeiro seminário Brasil-França. Neste bloco está comigo Lohan Calvino, vice-presidente da CMA-CGM East Coast South America. Lohan, muito boa noite e obrigada pela participação aqui no Porto Negócios especial. Obrigado a você, muito obrigado e boa noite. Lohan, quando nós pensamos na questão da descarbonização, do ponto de vista do que a CMA tem feito aqui no Brasil, quais são as principais ações vigentes? Eu acho que tem muitas ações, faz tempo, desde isso que começou, eu acho, realmente em 2005, para o nosso grupo. Bom, tem que explicar que é um grupo que tem 130 mil pessoas, então estamos todo o mundo, afinal de contas, é um grupo internacional, incluso se é um grupo familiar. Então, começamos, faz tempo, a trabalhar sobre sustentabilidade, como reduzir a emissão de CO2 dos navios, como reduzir também a emissão dos caminhões que temos também, que estamos fazendo também logística, não só a partir das navias, também tem outras atividades do grupo. Então, faz muito tempo e não tem uma resposta, tem muitas respostas, muitas ferramentas que se podem usar para optimizar, passo por passo, a redução da emissão de CO2. Mas eu acho que também, ou talvez vai ser a próxima pergunta de você, mas eu acho que de todo modo, a nossa indústria, a nível do mar, a nível do transporte marítimo, vamos ter uma revolução no ano próximo, em 2023, com novas regras que se vão aplicar, que se chamam IMO 23, 2023, e com essas normas, de fato, todas as navias, não só na nossa indústria de transporte de contenedores, mas todas as navias no mundo vão precisar baixar de maneira muito forte as emissões de CO2. E isso vai passar por novas tecnologias, novo design dos navios, novas rutas que vamos usar para optimizar o consumo de combustível, novos combustíveis também. Então, é uma ferramenta, enfim, tem muitas ferramentas que se podem usar para baixar, mas vai ser uma revolução, vai totalmente mudar a maneira de trabalhar das navias, da nossa indústria, de maneira geral. E como que a CMA aqui no Brasil está se preparando para essa revolução? Então, no Brasil, a verdade é que não é só um país global, porque no Brasil, o que vai acontecer é que nós vamos receber os navios, então, o que estamos trabalhando é sobre os navios, que vão ser um pouco distintos, mais modernos para alguns, vamos reduzir um pouco a velocidade dos navios para assegurar que as emissões de CO2, de carbono, vão abaixar. E, obviamente, a esse nível, estamos trabalhando com o grupo para verificar um pouco o que se poderia fazer a nível do Brasil, a nível da costa este, da América do Sul, para contribuir à redução. Então, falamos também de oficina verde, enfim, de escritório verde, perdão. Não falamos só de navios, falamos também a nível da logística, de trabalhar com ferramentas eléctricas, mais reduzir o consumo dos trucks. Também muitas ferramentas que se usam e que se acumulam para ter, à final de contas, uma redução bem baixa. E também temos mais e mais perguntas aos clientes, aos grandes clientes, perguntas e requerimentos aos clientes que querem ter soluções de transporte com um carbono neutral, sem ter impacto a nível da emissão de carbono. Se transformou num valor de mercado, né? E isso mesmo, então, hoje, é algo que alguns clientes, não todos, mas mais e mais clientes cada dia, dizem, ok, eu quero essa solução, senão eu não vou embarcar com você. Se você não tem uma solução carbono neutral, não vou trabalhar com você. E é totalmente novo, é realmente uma revolução da mentalidade, que me lembro faz alguns anos, dois, três, só. Não foi assim, foi totalmente distinto. Eu quero um preço, eu não quero uma solução ambiente, que respeite o ambiente. Então, hoje, temos o meio ambiente muito mais importante para todos, todas as indústrias. Obviamente, porque tem também o consumidor final que tem essa consciência, hoje, que não tenha, talvez, algum ano atrás. Então, todos precisamos responder a esse desafio para nossos filhos, mas também para a geração futura. Sem dúvida nenhuma. E eu acho, eu acredito que esta mudança de comportamento, porque se a gente está vendo hoje o meio ambiente ser o centro das discussões, é porque houve uma provocação no passado e há uma necessidade evidente. Para que a gente possa atender o mercado e deixar algo para as próximas gerações, se não pensarmos agora, certamente a gente não consegue avançar. Lohan, eu queria muito te agradecer pela participação aqui no Porto de Negócios Especial, te parabenizar em nome do grupo do Sistema Santa Cecília de Comunicação, agradecer pelo apoio dado ao primeiro Seminário Brasil-França. A gente sabe que a França, ela leva muito a sério essa questão da sustentabilidade, da preservação ambiental, é mais do que um valor de mercado, é um valor de vida para os franceses. Então, esse intercâmbio, sem dúvida nenhuma, tem um valor que a gente não consegue mensurar. Muito obrigada. Muito obrigada a você. A gente vai para mais um rápido intervalo no próximo bloco, a gente vai conversar com o pessoal da VLI sobre sustentabilidade. Não saia daí. Até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Para problemas complexos, não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. ModalGR. 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 E estamos de volta e chegamos ao último bloco deste Porto de Negócios especial. A gente está fazendo um resumo, um breve resumo do que foi o primeiro seminário Brasil-França. Neste último bloco, eu converso com o Denilson Fernandes. Ele é gerente geral de operações do Sistema Sudeste da VLI. Denilson, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigada. Olá, boa noite, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês do Porto de Negócios, afinal, falar de um tema tão importante e relevante, não só para o futuro, mas para o agora. Exato. Denilson, pegando esse teu gancho do agora, nós sabemos que o país, por décadas, fez a opção pelo modal rodoviário. No entanto, a gente sabe, e as pesquisas apontam, o quanto é urgente a diversificação desses modais para que a gente consiga escoar a nossa produção. Com isso, faz-se urgente o investimento em ferrovias. A gente sabe que é um modal menos poluente. Na sua opinião e na sua visão, o quão é importante do ponto de vista da sustentabilidade que o país definitivamente acorde para a importância da multimodalidade e da diversificação dos seus modais? Bem, a VLI tem no seu DNA a transformação da logística do Brasil. E a gente não acredita numa transformação sem falar de sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, trazer essa diversificação, essa multimodalidade, ela nasceu conosco. Quando a VLI tornou-se VLI e decidiu por implantar os terminais integradores no interior do país que captam carga dos produtores para conectar com a ferrovia, que traz um modal que emite muito menos CO2 por tonelada transportada, faz total sentido com esse propósito de transformação. Então, desde o nosso nascimento, desde o surgimento da VLI em 2012 para cá, nós temos investido em tecnologia, no ano passado fomos escolhidos e eleitos como uma empresa de logística que mais inova no país. E através da inovação e das nossas pessoas que nós vamos sim transformar a logística do Brasil e com sustentabilidade. Você tocou num ponto extremamente importante. A gente sabe que a ferramenta, que uma das ferramentas para a promoção da sustentabilidade é de fato a tecnologia e isso o seminário mostrou muito bem. Dentro da VLI, quais são as ferramentas tecnológicas que têm sido utilizadas para que o conceito de sustentabilidade esteja intrínseco em toda a cadeia? Bem, quando a gente fala dos nossos terminais integradores, nós temos sistemas inteligentes que monitoram qual é o consumo de energia elétrica de cada um dos ativos, para que eles tornem-se mais eficientes, para que eles demandem menos energia do mercado. Demandando menos energia, necessita de menos ativação de fontes geradoras não renováveis. Quando a gente fala das nossas ferrovias, nós utilizamos sistemas de inteligência artificial que monitoram todo o comportamento do trem ao longo de todo o trajetório dele. Então, trazendo informações para o maquinista, momentos ótimos para a frenagem, momentos ótimos para a aceleração, de forma a reduzir o consumo de combustível. Iniciativas como essa foram capazes de reduzir, foram capazes de reduzir no ano passado, mais de 4 mil toneladas de emissão de CO2. Então, a gente acredita demais nesse processo de desenvolvimento tecnológico, inovação e sustentabilidade. Não se dá para transformar sem inovar. E é importante deixar claro, mais uma vez, que não são empregos que vão ser perdidos. Novos estão sendo gerados com mais qualificação, né? Perfeito. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, existe no ser humano aquele paradigma, o medo de, de repente, perder o emprego, perder a empregabilidade. Mas, na verdade, a gente está trazendo oportunidade. Oportunidade de que as pessoas busquem uma melhor qualificação, porque as pessoas se desenvolvam e tragam ainda mais conhecimento, mais tecnologia e passem a ser embarcados nesse processo de inovação também. Porque para inovar precisa de gente e gente capacitada, sim. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo rápido. Daria aqui um programa tranquilamente só falando de sustentabilidade. Mas é importante a gente encerrar esse Porto de Negócios especial com uma sigla que surgiu, talvez, há um tempo atrás, não com tanta força, mas que hoje significa valor de mercado em absoluto, que é o ISD. A gente sabe que a sustentabilidade, o meio ambiente é um, apenas um dos pilares do ISD. Na VLI, os outros dois pilares, como eles são tratados? Bem, ISG, ele em absoluto, ele é uma moda, ele é uma real necessidade. E especialmente para nós que queremos transformar essa logística do Brasil, falar de ISG é falar do nosso negócio. Então, quando a gente fala do social, nós temos uma preocupação genuína, por exemplo, com a formação. Na Baixada Santista, no ano passado, nós entregamos às escolas que inovam. Foram mais de 40 mil famílias beneficiadas pela escola que inovam. Foram 42 escolas. E nós implantamos estúdiotecas, conectando os pequeninos já com informação, com tecnologia. Trazendo para eles não mais só aquela alfabetização cotidiana do ABC. Mas a gente, o ABC digital, como trazer esse novo universo para as crianças. Então, a gente tem essa preocupação genuína com a sociedade, levar desenvolvimento para a sociedade e crescer junto. Sustentabilidade é sobre isso. É fazer todas as áreas de uma sociedade, seja ela pública, seja ela uma sociedade formada, seja uma sociedade privada, que ela desenvolva junto. Isso é sustentabilidade, é crescer todos, não somente um. Afinal, como você bem disse, eu concordo em absoluto na sua palestra sobre propósito. Deixar um legado para as futuras gerações. Para o seu filho, para a minha filha, para aqueles que a gente ama e para aqueles que permitiram que a gente, em algum momento da nossa trajetória, pudesse fazer algo que fizesse o nosso coração bater mais forte. Então, eu acho que é só sobre isso. Eu queria muito, Denilson, te agradecer a participação nesse rápido bate-papo e parabenizá-lo pela palestra, pelo painel, dentro do primeiro Seminário Brasil-França. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Para mim, é sempre uma honra estar com vocês. E parabéns pela iniciativa da Santa Cecília, Unisanta, trazendo à tona um tema tão relevante e importante, não só para o hoje, mas para o futuro. O Porto e Negócios desta quinta-feira fica por aqui. Hoje a gente encerra de uma maneira diferente. Você fica com o Momento Abitrá com Angelino Caputo. A gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau. Depois de muito tempo de expectativa, finalmente está chegando para valer a quinta geração da telefonia celular, o famoso 5G. Nós teremos agora uma tecnologia que garante altíssima velocidade na comunicação sem fio, vai trazer velocidade, desempenho para nós, pessoas físicas, mas o maior benefício é para as empresas. É como o apoio das tecnologias que vão permitir automação e sistemas autônomos. A gente sabe que a sociedade está atravessando agora a quarta revolução industrial. Algumas tecnologias inovadoras vão mudar significativamente a forma como a gente trabalha, se relaciona e faz negócio. O 5G é uma dessas tecnologias. Ela apoia tanto a inteligência artificial, como o Big Data, como o Blockchain, outras tecnologias que estão chegando. Mas faltando ao 5G, vai permitir aqui no setor portuário grande nível de automação de máquinas, de componentes, de veículos. Então imagina um guindaste autônomo, um navio autônomo, grande nível de interação, de forma a produzir os negócios de forma muito mais eficiente, econômica e segura. A expectativa daqui para frente é que tenhamos grandes projetos e que sejam desenvolvidos e que brevemente a gente consiga observar esses resultados. momento arbitrar Porto Negócios Apoio BTP Brasil Terminal Portuário Acreditar e Inovar Eldorado Brasil O O O O O